A CIDADE NO BRASIL Logo ouviu-se um ruído familiar. — Percy! — sussurrou o maquinista. — Lá vem o Harold. Ele está logo ali à frente. Vamos apostar uma corrida com ele? — Vamos sim! — concordou Percy. Percy pôs-se a correr, os carros atrás dele gemendo e balançando. — Bom, agora eu sei como se sente um leite batido. E lá estava o Harold, e a corrida começou. — Vamos lá, Percy! — gritou o maquinista. — Você está ganhando! Percy nunca tinha corrido tanto antes, e ele estava se divertindo a valer. — De praça! De praça! Ele incitava os vagões. — A gente não quer! A gente não quer! Resmungavam eles, mas então... Percy estava correndo como se tivesse asas nas rodas, e Harold o acompanhava de perto, no alto. — O foguista morria sua par, alimentando o fogo como se disso dependesse sua vida. — Muito bem, Percy! — gritava o maquinista. — Estamos ganhando! Estamos à frente! — Muito bem! Muito bem! — Um sinal à frente indicava que o porto estava próximo. — O maquinista verificou cuidadosamente a velocidade do trem. — E eles entraram na linha principal e pararam bem no porto. — E aí — E aí — E aí — E aí